Olá, meu nome é Vanessa de Cássio Rodrigues. Eu, juntamente com a pescadora Ana Micael Peixoto, somos alunas do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário de Brasília. Nós somos orientadas pelo professor Jorge Rego no projeto chamado Pesquisa de Triponosomatídeos em Carrapatos nas Regiões do Distrito Federal. Pensando nesse tema, pois esses agentes são grandes causadores de problemas de saúde pública, como leishmaniose e doenças de chagas, e percebemos que há vários artigos comprovantes a presença em carrapatos. Nosso maior objetivo foi visualização desses Triponosomatídeos em Carrapatos de Capifara de Vida Livre no Distrito Federal. As amostras foram obtidas a partir de um estudo sanitário prévio, que ocorreu no ano de 2017-2019, nas Regiões do Chartim Zoológico de Brasília, próximo ao Palácio de Alvorada e na Vacente Experimental da Emprapa. Dentro desse estudo, houve a captura no tecido cutâneo da Capifara e a extração de TNA, utilizando isodiacinato de conidina e fenocloroform. Com esse material genético fizemos reação em cadeias de polimerase tradicional, ou também conhecida como CPCR, utilizando oligonucleotídeos T75 e T76 para ampliar a região genética 24Sα. E também utilizamos Tribonosoma Cruze e Leishmani SPP como controles positivos. Depois fizemos eletroforese com agarosa em gel 2% e, por fim, coramos com prometo de edídeo para visualização em luz ultravioleta. Foram 558 carrapatos de 57 capivaras diferentes. Identificamos cerca de 69% como amblioma do pitato, 29% amblioma escopto e 1,6% amblioma SPP. Das suas 129 amostras de material genético, 7 terão positivas para a presença de tripanosoma tídeos, 105 de carrapatos de amplioma escopto, sendo 3 fêmeas atutas e 2 machos atutos, e 2 de amplioma tu pitato, sendo 1 ninfa e 1 macho atuto. Conseguimos perceber que os tripanosoma tídeos foram encontrados tanto em carrapatos amblioma escopto quanto o tu pitato. Porém, o sequenciamento genético não foi feito. Com isso, não conseguimos identificar quais foram as espécies dos tripanosoma tídeos em questão, precisando assim de novos estudos. Desde já, muito obrigada.